Chama no piseiro, rapaz Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpo e um bonito parece meu violão Eu passei de cavalo e ela não me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei o jardim e minha vida me orou Vixe minha fazenda, eu sou rico, meu amor Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebo com uma baieira Eu deixo e senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebo com uma baieira Eu deixo e senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebo com uma baieira Eu deixo e senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebo com uma baieira Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho bonito parece meu violão Eu passei de cavalos e ela não me olhou Só queria o Playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei um jardim e minha vida me acordou Deixi minha fazenda, eu sorri com meu amor Senta o fazendeiro e Playboy não tem dinheiro Fica o fazendeiro, nós bebo uma baeira Deixo e senta o fazendeiro e Playboy não tem dinheiro Fica o fazendeiro, nós bebo uma baeira Deixo e senta o fazendeiro e Playboy não tem dinheiro Fica só vendendo, nós vemos uma paeira Onde se vê, nós vemos uma paeira Que playboy não tem dinheiro Fica só vendendo, nós vemos uma paeira Seu CD promoção, não dá pisar de mil graus Jornal do suí Vai gravando aí, meu parceiro, já tem são CD Essa é mais uma composição do parceiro da tecla Chamando o piseiro pra falar E prepara o paredão que hoje tem vaquejado Eu vacilei o meu cavalo e corri da mulherada Prepara o meu rebote, prepara o paredão Que hoje tem vaquejado e o vaqueiro não volta não Prepara o paredão que hoje tem vaquejado Eu vacilei o meu cavalo e corri da mulherada Prepara o meu rebote, prepara o paredão Que hoje tem vaquejado e o vaqueiro não volta não É hoje que o vaqueiro não volta não É hoje que o vaqueiro vai derrubar o boi no chão É hoje que o vaqueiro não volta não E em cima do meu rebote vou levar meu paredão É hoje que o vaqueiro não volta não É hoje que o vaqueiro vai derrubar pois no chão É hoje que o vaqueiro não volta não Em cima do meu reboque vou levar meu paredão E prepara o paredão que hoje tem vaquejado Eu já celeio meu cavalo e convido a mulherada Prepara o meu reboque, prepara o paredão Que hoje tem vaquejado, o vaqueiro não volta não Prepara o paredão que hoje tem vaquejado Eu já celeio meu cavalo e convido a mulherada Prepara o meu reboque, prepara o paredão Que hoje tem vaquejado, o vaqueiro não volta não É hoje que o vaqueiro não volta não É hoje que o vaqueiro vai derrubar pois no chão É o Escovaqueiro, no voto não, em cima do meu reloque eu vou levar meu baridão É o Escovaqueiro, no voto não, é o Escovaqueiro vai derrubar a boca do chão É o Escovaqueiro, no voto não, em cima do meu reloque eu vou levar meu baridão É o Escovaqueiro! Já tá tocado o baridão, váqueiro Chamas e teclas Esse é mais um sucesso, vem, vem Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda E saia na sexta-feira e só voltava na segunda e pensa Na varação e novinha safada e quando vê o paredão Já quer mexer a rabo, vem cá Raimunda Vem cá Raimunda, dona daia safadinha mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, dona daia safadinha mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, dona daia safadinha mas é gostosa de bunda Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimundo e saia na sexta-feira e só voltava na segunda e pensa na Zaração Que novinha safada e quando vê o paredão já quer mexer a rama Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimundo e saia na sexta-feira e só voltava na segunda e pensa na Zaração Que novinha safada e quando vê o paredão já quer mexer a rama Vem cá Raimundo e se a danada é safadinha, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimundo e se a danada é safadinha, mas é gostosa de bunda Bora meu parceiro, vamos lá, que eles tamo junto aí Chama no swing papai Bora meu parceiro Breno Alves, essa é mais uma sua Vai no baile de favela, hoje tá o maior carro e na frente do paredão as meninas joga o popô Chegou uma embrazando pedindo pra eu encaixar, peguei a chave do carro e a chapa mais Tá caindo baile de favela, hoje tá o maior carro e na frente do paredão as meninas joga o popô Toma encaixar, believes musica o popô Toma encaixar do baile solto e nós no carro e o metralhando sua protective Toma encaixar do baile solto e nós no carro e o metralhando sua rede Saí no baile de favela, hoje tá o maior carro E na frente do paredão as minas jogam o popô Chegou uma embrazando, pedindo pra eu encaixar Peguei a chave do carro e a chapa vai Tá caindo baile de favela, hoje tá o maior carro E na frente do paredão as minas jogam o popô Chegou uma embrazando, pedindo pra eu encaixar Peguei a chave do carro e a chapa vai Foi só socada, voltada Uma embrazada, uma embrazada, uma embrazada Foi só socada, voltada Toma aí caixada, o baile solto e nós no carro E eu metralhando sua rapa Foi só socada, voltada Toma aí caixada, o baile solto e nós no carro E eu metralhando sua rapa Recebi pro moço na pataca dos paredões Chamando swing, papai Eita, sentimento, hein? Essa é pra mão pra dar os corações Bora meu parceiro, parceiro Raquet, Tony Black Talila, você é o amor da minha vida Quando a gente ama a gente se explica Talila Eu sei E o nosso amor é pra valer E eu faço de tudo por você Só pra te ter Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade eu vou te encontrar Se você soubesse o tanto que eu te amo Não faria isso nem o plano Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade eu vou te encontrar Se você soubesse que eu amo você E que eu não consigo mais te acessar Eita, sentimento É, mas dá pra maltratar os corações Talila Você é o amor da minha vida E quando a gente ama a gente se explica Talila Eu sei E o nosso amor é pra valer E eu faço de tudo por você Só pra te ter Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade eu vou te encontrar Se você soubesse o tanto que eu te amo Não faria isso nem o plano Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade eu vou te encontrar Se você soubesse o tanto que eu te amo E que eu não consigo mais te acessar Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade eu vou te encontrar Se você soubesse o tanto que eu te amo Não faria isso nem o plano Quando chegar a noite eu vou te procurar Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade eu vou te encontrar Se você soubesse o tanto que eu amo você E que eu não consigo mais te esquecer Se você soubesse o tanto que eu vou te encontrar Você soubesse o tanto que eu vou te encontrar Pra maltratar os corações Que dia sinto o domingo Tô aqui chorando Levado, ligado Tem dias, tô no bar virado Louco, apaixonado Por alguém que nunca me amou E numa cama redonda comigo brincou Eu sou o burro mesmo Eu sou o burro mesmo Espera-me, rapariga, algum sentimento Eu sou o burro mesmo Eu sou o burro mesmo O que era pra ser uma transa Acabou virando um sentimento Eu sou o burro mesmo Eita o sentimento Pra não ver com os corações Tem dias que não tô dormindo Tô aqui chorando Levado, ligado Tem dias, tô no bar virado Louco, apaixonado Por alguém que nunca me amou E numa cama redonda comigo brincou Eu sou o burro mesmo Eu sou o burro mesmo Espera-me, rapariga, algum sentimento Eu sou o burro mesmo Eu sou o burro mesmo O que era pra ser uma transa Acabou virando um sentimento Eu sou o burro mesmo Eu sou o burro mesmo Eu sou o burro mesmo Pra maltratar os corações É estranho acordar sem você na mesma cama O mesmo é só, que aquecer a voz lua E dói em mim saber que você já não me ama Isso me faz tão mal, mas já passa depois Eu sempre dizia, mas eu nada queria Só que que sou eu, e você desapareceu Se for pra fingir que está tudo bem Eu prefiro seguir o meu caminho sozinho Melhor que ficar nesse vai e vem Amor sempre faz quando passa carinho Sei que um dia alguém vai me querer Vai me amar como eu amo você Sei que até lá continuo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo É estranho acordar sem você na mesma cama O mesmo é só, que aquecer a voz lua E dói em mim saber que você já não me ama Isso me faz tão mal, mas já passa depois Você me dizia, mas eu nada queria Só que aqui sou eu, e você desapareceu Se for pra fingir que está tudo bem Se for pra fingir que está tudo bem Eu prefiro seguir o meu caminho sozinho Melhor que ficar nesse vai e vem Melhor que ficar nesse vai e vem Melhor que ficar nesse vai e vem Amor sempre faz quando passa carinho Sei que um dia alguém vai me querer Vai me amar como eu amo você Sei que até lá continuo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo É sentimento Meu parceiro já fez só se desgrava de toda a vida Certo, exato e mil graus Apaixonando os corações Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando E o problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando E o problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar Eu tô com medo de alguém me craving Eu tô com medo da Pra meu parceiro GR Produções Canal DLS Treita os sentimentos Compratar os corações Sucesso Vitor Perra Então é que eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz em tudo E você não mereceu Não mereceu E desejou E que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o que é uma traição Ok, eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz E tanto que eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz em tudo E você não mereceu Não mereceu Não mereceu E desejo E que um dia você passe o mesmo E que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o que é uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Mas não faltou a oportunidade Mas não faltou a oportunidade Mas não faltou a oportunidade Estou indo embora Pra não faltou a oportunidade Pra não faltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Vai no swing Do menino Aiã Olha meu parceiro É São Conceiro Meu parceiro dando teclas Chama no swing Chama no piseiro Tá gravando é meu parceiro Já vejo o CD E de semana chegou Eu já tô indo pro piseiro Hoje vai ter pra roubar Mas eu saio o dia inteiro E convidei a mulherada E já liguei o paredão Já comprei a bebida Hoje nós bota pressão A cachaça tá na mesa O desmantelo começou Então respeita aí Menina, piseiro do interior Aqui na minha região O negócio é diferente O piseiro contagiou E nós tamo botando Quem tá mulherada Rebolando na frente Do paredão Pensei num negócio bom Que aqui não saiu mais não Aqui na minha região O negócio é diferente O piseiro contagiou E nós tamo botando Quem tá mulherada Rebolando na frente do paredão Pensei num negócio bom Que aqui não saiu mais não Bora meu parceiro Já liguei o paredão Já comprei a bebida Hoje nós bota pressão A cachaça tá na mesa O desmantelo começou Então respeita aí Menina, piseiro do interior Aqui na minha região Aqui na minha região O negócio é diferente O piseiro contagiou E nós tamo botando Quem tá mulherada Rebolando na frente do paredão Pensei num negócio bom Que aqui não saiu mais não Aqui na minha região O negócio é diferente O piseiro contagiou E nós tamo botando Quem tá mulherada Rebolando na frente do paredão Pensei num negócio bom Que aqui não saiu mais não Que aqui não saiu mais não Essa vai pra vaqueira amanhã Na CD promocional Isso é pisado em mil graus Chamando swing papai Você quer saber que eu sou Toda a minha história Passados e glória Estrela perdida Só que eu sou Olhe na estante Meus troféus brilhantes Repetem a vida Fui um medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quis ser um bom vaqueiro E fui uma linda história Bem contada Campeão de vaquejada Mas de sempre fui o primeiro Fui um amor que nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo no laço E o coração vagabundo Bora paredão JFF Tamo junto Tamo junto Você quer saber quem eu sou? Olhe na estante o retrato dela, tanto empoeirado Você quer saber quem eu sou? Me vejo aqui do lado E pendurei minhas células e meu jibão rasgado E sou apenas a outra metade da história de verdade que ninguém nunca contou Sou uma parte triste de um modelo de um fracasso de vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou um ponto final, sou despedida E alguém que perdeu na vida Por amar sem ser amado E hoje só restou a mentação Eu perdi pra solidão O prazer de corregado Eu perdi pra solidão Chama no piseiro, papai Bora meu parceiro, Breno Alves, tamo junto, hein Eu inventei em convidar uma novinha da favela pra curtir na minha quebrada O forró pé de serra e perguntou que porra é isso Mas logo foi se soltando e decorou toda batida, o pole já foi misturando Eu inventei em convidar uma novinha da favela pra curtir na minha quebrada O forró pé de serra e perguntou que porra é isso Mas logo foi se soltando e decorou toda batida, o pole já foi misturando Sucesso e meu parceiro, Breno Alves Chama no piseiro, papai Eu inventei em convidar uma novinha da favela pra curtir na minha quebrada O forró pé de serra e perguntou que porra é isso Mas logo foi se soltando e decorou toda batida, o pole já foi misturando Eu inventei em convidar uma novinha da favela pra curtir na minha quebrada O forró pé de serra e perguntou que porra é isso Mas logo foi se soltando e decorou toda batida, o pole já foi misturando E eu só fô na balançando Triângulo estralando e na batida das a bumba, a bunda dela vem quicando E eu só fô na balançando E eu só fô na balançando Triângulo estralando e na batida das a bumba, a bunda dela vem quicando Triângulo estralando e na batida das a bumba, a bunda dela vem quicando Triângulo estralando e na batida das a bumba, a bunda dela vem quicando E ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E ela namorou comigo, me traiu com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E ela namorou comigo, me traiu com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação E esse é o ditado que eu já ouvi falar E esse é o ditado que eu já ouvi falar E esse é o ditado que eu já ouvi falar E esse é o ditado que eu já ouvi falar E esse é o ficar que eu já ouvi falar E o pau que não afetou, o cara vai se endereitar Joga da tecla Agora meu parceiro Carlinho Tamo junto, hein E ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão E olha que decepção Ela traiu tudo no mundo e não tem explicado Olha que decepção Ela traiu tudo no mundo e não tem explicado E esse é o ditado que eu já ouvi falar E o pau que não afetou, o cara vai se endereitar E esse é o ditado que eu já ouvi falar Que pau que nasce torto, nunca vai se endereitar Isso é o ditado que eu já ouvi falar Que pau que nasce torto, nunca vai se endereitar Isso é o ditado que eu já ouvi falar Que pau que nasce torto, nunca vai se endereitar Bora canal DLS Canal Pinsadinha na Veia Bora meu parceiro Breno Alves Você é uma esforço, hein? Faquei esquema com a novinha, hoje vai ser rapidado Eu vou jogar cana na puta e levar ela lá pra casa Safada pegando fogo, tô igual um vulcão E sobe logo na bicama e pina esse rapidão Aqui é um esquema com a novinha, hoje vai ser rapidado Eu vou jogar cana na puta e levar ela lá pra casa Safada pegando fogo, tô igual um vulcão E sobe logo na bicama e pina esse rapidão Toma, 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 toma Com pressão e fui a maior gemideira Empurrando no rapidão Toma, 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 toma Com pressão e fui a maior gemideira Empurrando no rapidão Toma, 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 toma Com pressão e fui a maior gemideira Empurrando no rapidão Toma, 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 toma Com pressão e fui a maior gemideira Empurrando no rapidão Bora meu parceiro Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma compressão e foi a maior gemendeira empurrando no rabitão Toma, 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 toma compressão e foi a maior gemendeira empurrando no rabitão Chama papá Mora meu compositor, vem morar o Cistos Capacete Esse é o ex-monso, hein? Música Foram dez anos de tempo perdido, só te amando e você sem me amar Tenha uma cor de você não cuidou, só me machucou, me fazendo chorar Tenha uma cor de você não cuidou, só me machucou, me fazendo chorar Muitas vezes que eu te perdi, pra você não me abandonar Você saia toda perfumada, ia pra balada, bebe e dançar Muitas vezes que eu te perdi, pra você não me abandonar Você saia toda perfumada, ia pra balada, bebe e dançar Mas o tempo passou e o jogo virou Agora estou com a namorada, toda madrugada tô fazendo amor Aí você fica me ligando, falando que se arrependeu Esqueça o meu telefone, esqueça meu nome, quem não te quer sou eu Aí você fica me ligando, falando que se arrependeu Esqueça o meu telefone, esqueça meu nome, quem não te quer sou eu Eita menina Tá gravando aí pro parceiro e já quer conceder Eu não pensando em ter tudo perdido, eu só te amando e você sem me amar Meu amacude, você não cuidou, só me machucou, me fazendo chorar Meu amacude, você não cuidou, só me machucou, me fazendo chorar Muitas vezes que eu te perdi, pra você não me abandonar Você saia toda perfumada, ia pra balada, bebe e dançar Muitas vezes que eu te perdi, pra você não me abandonar Você saia toda perfumada, ia pra balada, bebe e dançar Mas o tempo passou e o jogo virou Agora estou com a namorada, toda madrugada tô fazendo amor Aí você fica me ligando, falando que se arrependeu Esqueça o meu telefone, esqueça meu nome, quem não te quer sou eu Aí você fica me ligando, falando que se arrependeu Esqueça o meu telefone, esqueça meu nome, quem não te quer sou eu Se é pisado em mil graus, é o que chama das teclas Composição meu parceiro Bruno Fernandes Composição meu parceiro Bruno Fernandes O jovem e a noite eu pensando em você Lembrado este seu sorriso sem poder te ver E o que volta agora é você do meu lado E na caixa postal só estou seu retrato Oh bebê Oh bebê E como eu vou te esquecer Se eu ainda tenho você O seu retrato E no seu retrato E no seu retrato E no seu retrato Oh bebê E no seu retrato 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 Oh bebê E no seu retrato E no seu retrato E no seu retrato E no seu retrato te esquecer, se eu ainda tem você, no seu retrato, lá na parede do meu quarto. Eita sentimento, maltratar os corações, na tecla, é errado, mas é gostoso, ela tá me deixando. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado, o cara nem sonha, que ela vem me ver, atrás de prazer. A raiva, o estresse, comigo ela esquece. Imagina se ele soubesse, o que sou eu que tô tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre, e da marinha que eu deixei no seu cangote. Falta sentimento, tanto é classe, maltratando os corações. Agora meu parceiro, Vilmar Ferreira, divulgações. É errado, mas é gostoso, ela tá me deixando. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. O cara nem sonha, que ela vem me ver, atrás de prazer. A raiva, o estresse, comigo ela esquece. Imagina se ele descobre, e da marinha que eu deixei no seu cangote. Imagina se ele descobre, e da marinha que eu deixei no seu cangote. É pra maltratar os corações, velho. Bora, meu parceiro, Vilmar. Eita, eu senti mais. Chama com teclas. Tá tudo bem? Entende que você tá indo embora Você quer tarde e me desculpe a hora Eu não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz em tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o AK tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o AK tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Você que é tarde me desculpe a hora Eu vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha morena eu te peço então volta 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 E eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta E eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Bora meu parceiro Carlinho Sousa Canal Pisa de Navé Canal Pisa de Navé Eu te peço então volta Eu te peço então volta E até o final Eu te peço então acontece Vai receber idade mais Mas manda e se sentir E andavam nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos E a gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho certeza Que a nossa história não é nem agora E essa tempestade um dia vai acabar E quando a chuva passa, quando o tempo abre E abre a janela e veja que eu sou o sol E eu sou céu e mar, eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Pra que falar, se você não quer me ouvir Hoje e agora não resolve nada Mas não vou chorar, se você quiser partir Às vezes a distância ajudar E essa tempestade um dia vai acabar E quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos E a gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho certeza E a nossa história não é nem agora E essa tempestade um dia vai acabar E quando a chuva passar, quando o tempo abre E abre a janela e veja que eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou céu e mar E o meu amor é imensidão E quando a chuva passar, quando o tempo abre E abre a janela e veja que eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou céu e mar Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Chama, danteclas, não trata os corações E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão Transcrição e Legendas Pedro Negri